A paz do Senhor a todos! Eu sou o pastor Josué Ribeiro pelo Ministério do Filadélfia, aqui em São Luís, e também capelão pela Unicarge. E eu vim aqui somente agradecer a esta instituição tão séria que me recebeu de braços abertos, na pessoa do pastor Alex Martins e toda a sua diretoria, e dizer a todos que esta instituição forma capelões de verdade, porque esta instituição ensina, capacita os capelões para ir fazer o ídio do Senhor. Então você que está se formando, parabéns! Que Deus abençoe!